Brasil e Chile lado a lado, mas não é coisa da Copa. Elas estão aí há dois anos, desde que ele mudou de São Paulo para Goiânia. A agenda para sábado está pronta. Vou passar aqui na minha casa com um grupinho e vamos ver o que dá. Temos confiança de que pelo menos vai ser uma luta muito boa de duas seleções que tem história de encontros e de povos que são irmãos. A promessa é de uma torcida equilibrada. De fato, vamos ter aí uma mistura de chilenos e brasileiros. Mas todos amigos, temos amigos que são casados com brasileiras. Então, vamos fazer uma turminha para assistir o jogo. A previsão para o jogo também é de equilíbrio. Poderia haver um empate e depois nós acréscimos, definir o jogo. Mas, bom, eu torço, meu coração é chileno e vamos ver o que dá. Mas se gana o Brasil, tudo bem, tudo bem. Em 62, no Chile, o Brasil eliminou os donos da casa na semifinal. Em 2010, nas oitavas, vitória brasileira por 3 a 0. Em 98, 4 a 1. E aí, uma situação diferente. Salazar assistiu o jogo aqui no Brasil. Em 98, conheci por primeira vez o Brasil. Estávamos lá em Porto Alegre, em umas feiras internacionais. E lá foi difícil. Fomos embora pronto e estávamos aí os brasileiros falando Nossa, faltou coragem no Chile. Há muita, muita boa harmonia entre os povos. E agora já moro aqui no Brasil, sou residente. E foi muito lindo poder assistir aqui a Copa organizada pelo Brasil. E para melhorar os rendimentos, o administrador de empresas aposta na culinária de seu país. Há um empreendedorismo que surgiu dessas coisas da vida, que é fazer comida chilena. Estou fazendo comida chilena e entregando com pedidos a chilenos e brasileiros também que gostam de conhecer coisas novas.